É isso aí galera, vamos lá em fenda número 89 Até agora todas as fendas sem morrer nenhuma vez Vamos ver se a gente continua sem morrer De vez em quando ele demora um pouquinho para abrir o portal É bug do sistema Vamos lá Tem que tomar cuidado que aqui os caras já são um pouco mais poderosos Eu não posso tomar praticamente golpe quase nenhum Quer dizer, poder tomar golpe eu posso Mas é muito golpe E principalmente desses caras que vêm junto Os que vêm sozinhos é tranquilo Ele está bugando mais do que o normal Eu mando o golpe, mas não está indo Aí eu já não posso ir tão rápido quanto eu ia antes Olha Aqui foi de uma vez Vamos lá Na nossa luta contra o reino das trevas A luz tem que ganhar sempre Nossa, que lavado hein De vez em quando o ataque acerta né Acho que é aleatório também Aqui também foi uma galera Calma aí, vamos ver o que tem por aqui Nada Caraca Outra galera aqui Eu só tenho que tomar cuidado com as explosões Quer dizer Quer dizer A coisa mais importante é tomar cuidado com as explosões O restante é mais tranquilo Quase Explodiram ali na minha frente e eu nem vi quem foi Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é terminar antes dos 3 minutos né Para eu poder conseguir o bônus Opa Que beleza Aqui para baixo eu nem vi ainda Lembrando que a gente está na saga aqui de fazer todas as 150 Todos os 150 Todos os 150 níveis da fenda E todos os níveis usados também Para a fenda ficar um pouco mais difícil Fácil demais, não tem graça Deixa eu ver para onde que eu não fui Ah, lá para cima Vamos embora então Aqui eu já matei geral Opa, tem uma galera aqui Às vezes os caras são mais resistentes do que o que eu imagino Olha, quase que eu vou Essa daqui quase que eu vou embora Beleza, quanto mais elite para mim, melhor O poder que eu me amarre é esse raio dourado Acho que quando eu chegar lá pelo nível 10 mil Eu vou ter ele direto Aqui não tem mais ninguém Vamos para cá Já foi Caramba Que galera Vai ter um morador vivo por aqui Acho que colocou uma parede ali que me impedia de entrar Como palha o vento Como palha o vento Cai geral Cai geral Ainda tem 10 minutos Tempo de sobra Estou quase Acho que aqui eu já consigo O que o cara está fazendo lá na frente Tinha que estar aqui Vamos lá Vamos lá O Urushi Executor aumenta o dano das suas mascotes Na verdade Vai ter dano nas mascotes Porque até então elas não dão dano não Bom, vai entender o jogo Vamos ver o que eu consegui Será que eu vou passar de nível Eu passei Sempre que eu passo de nível Eu venho aqui E coloco mais vitalidade Para mim Agora vamos ver Vamos ver o que eu ganhei Eu sempre ganho muita coisa assim Mas Não muitas que valem a pena Língua do diabo 2000 Fraco Esta do céu fraco também 1900 Por enquanto só coisa fraquinha Nada que valha muito a pena não Não Mas antes de descartar Eu vou no Torres da luz 600 Não vale a pena Antes de descartar Eu vou ver se eu consigo Transmutar alguma Não Volta Braçadeira de capanga 300 Tudo é muito fraco Tem que ser melhor Do que o que eu já tenho Para valer a pena De eu guardar Anel cinete da nevasca Eu não consigo me desfazer Desse anel Esse aqui eu vou ter que guardar Eu já tentei vender Negociar Nada Ira de Briggs Tem alguma coisa aqui? Não Vamos guardar As pedras preciosas E vamos aqui No nosso cubo De canai Está aí Poder lendário Ira de Briggs Vamos ver Qual o poder lendário Que ele vai dar Para a gente Inimigos livres De maldições São atraídos Para o local Selecionado Quando uma maldição Aplicada a eles Tá Tranquilo por enquanto Uma deles Eu já tenho bastante Esse novo Tá aqui Bom galera Vamos finalizando Mais um vídeo Por aqui Se você está curtindo Se inscreve no canal São vídeos novos Todos os dias Até o próximo Valeu